Olá, eu sou a Mariana Valente, eu sou diretora do Internet Lab, que é uma organização de pesquisa que fica em São Paulo, no Brasil, e que faz pesquisa no campo de Direito e Tecnologia. A gente, durante os anos de 2019 e 2020, fez uma pesquisa sobre o programa Bolsa Família como um estudo de caso para pensar questões de proteção social e justiça de dados, ou como pensar a proteção social a partir da datificação da vida. O programa Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do mundo. No Brasil, ele atende hoje mais de 15 milhões de famílias e é um programa de transferência de renda condicionado, quer dizer, há condicionalidades colocadas no campo da saúde e da educação em relação aos filhos das beneficiárias. E eu estou falando beneficiárias por um motivo específico. Mais de 90% das pessoas que recebem esse benefício são mulheres por causa de uma preferência colocada na própria lei. E então, um dos aspectos que a gente analisou nesse programa foi justamente o aspecto de gênero. Eu acho que o programa Bolsa Família é um programa que tem importância incontestável no Brasil, no processo de alívio, da pobreza, combate à fome, de proteção social. Mas o que a gente observa, olhando para o PBF como uma cadeia de valor da informação, é que sobe a quantidade massiva de dados, que esses dados correm visíveis para a quantidade crescente de atores, frequentemente sem as proteções necessárias para evitar acesso indevido, para evitar vazamento. E descem informações que podem e às vezes alimentam práticas de vigilância, práticas que podem gerar danos aos beneficiários. Isso não resume o PBF, mas esse é um elemento importante a ser considerado para que proteção social se compatibilize com proteção de dados, para que justiça social se compatibilize com justiça de dados. Pensar a justiça de dados é considerar que essas tecnologias, que vêm sendo empregadas em sociedades crescentemente identificadas, não estão apartadas dessas sociedades, não estão preservadas das relações sociais. Na verdade, dialogam, às vezes reproduzem e necessariamente incidem sobre essas relações. E olhando para o programa Bolsa Família, considerando esse fluxo que se começa ali no município, com a coleta de informação diante da responsável familiar, município insere as informações do Cadê Único, que é uma base espetada pela Caixa Econômica Federal, um banco estatal que, por sua vez, consolida e compartilha esses dados com o Ministério, que vai selecionar entre os elegíveis aqueles e aquelas que serão beneficiários do Bolsa Família, depois devolve essa lista para a Caixa Econômica Federal, que vai, por sua vez, operar os pagamentos através de um sistema informatizado chamado CIBEC e devolver para o Ministério novamente a folha de pagamento. E olhando para esse fluxo, há alguns momentos chaves para apurar, avaliar eventuais injustiças de dados. Nós olhamos para alguns. O primeiro deles é para a coleta, esse momento que pode ser um momento de reforço da confiança, de autonomia, de autodeterminação informacional, identificação proativa de vulnerabilidades, ou pode ser um momento de extração de informação, um momento de alienação informacional. E, frequentemente, é um momento de alienação informacional. A gente está falando da aplicação de um formulário que tem mais de 70 campos de informação dirigido a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O Cadê Único, para quem não conhece, tem informações de mais de 14 milhões de famílias, mais de 40 milhões de pessoas no Brasil, que tem renda familiar de até 3 salários mínimos, ou renda per capita de até meio salário mínimo. São informações sobre pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e são informações sobre essas vulnerabilidades. O formulário do Cadê Único identifica e caracteriza as famílias. E, durante a aplicação desse formulário, as pessoas são orientadas, por exemplo, sobre o risco de ser responsabilizadas criminal, civilmente, e se prestar informações falsas. Mas, as responsabilidades do Estado, por exemplo, sobre como guarda, como assegura, como evita acesso indevido, para que tratamento, a que tratamento esses dados vão ser submetidos, com quem serão compartilhados, e para que fins essas informações não são dadas. Assim como não são dadas informações sobre como exercer direitos de dados ao longo dessa cadeia. Isso nos alerta, isso nos desperta, né, preocupações numa dimensão procedimental, que a gente está observando aqui, questões relacionadas ao tratamento desses dados que não estão adequados, ou seja, falta transparência, né, faltam informações. Por outro lado, há uma dimensão de direitos também, que nos desperta a preocupação, porque, ao não receber informações, a capacidade de exercer direitos, de reclamar direitos relacionados ao tratamento dos dados também fica comprometida. Há outras preocupações relacionadas, por exemplo, à correnteza, né, ao processo de tratamento, compartilhamento desses dados. A gente observou que as políticas de segurança da informação chegaram tarde e chegaram, mas ainda estão suscetíveis a uma série de falhas. E, por outro lado, há no Brasil um processo de facilitação do compartilhamento desses dados. Então, esses dados estão disponíveis para um número crescente de atores, de maneira cada vez mais facilitada, e isso amparado num processo de intensificação de controle e fiscalização contra possíveis fraudes perpetradas contra, supostamente, por beneficiários. Acho que, finalmente, cabe dizer, em relação, por exemplo, à dimensão de direitos, como esse processo de intensificação pela busca da fraude tem resultado em exposição desigual das beneficiárias do Bolsa Família, que tem seus nomes ali expostos mensalmente no portal da transparência do Estado brasileiro, e que, por conta disso, vem sendo alvejadas como grupo por uma série de atos maliciosos. Um dos aspectos do programa Bolsa Família que a gente analisou em detalhe foram as possibilidades de denúncia que existem inscritas no programa. Existem formulários para os cidadãos poderem preencher que permitem que se denuncie que alguém está recebendo benefício indevidamente e permite todo tipo de reclamação. E a gente teve acesso a um conjunto de denúncias, uma amostra que a gente solicitou por meio da Lei de Acesso à Informação, e elas vieram anonimizadas para a gente analisar o teor das denúncias que chegam. A gente, olhando para as denúncias, elas encontrou muita denúncia de pessoas que não deveriam estar recebendo o benefício porque são empregadas, porque tem alguma condição que não declararam, mas também muitas denúncias sobre como as beneficiárias gastam o seu dinheiro. E aí, nessas noções de como elas deveriam gastar seu dinheiro, vem muitas noções sobre maternidade. Então, a gente vê muita denúncia falando que a beneficiária não gasta com os filhos, que os filhos estão mal cuidados, ou ainda que ela está gastando com coisas frívolas, com bebidas. São várias sortes de julgamentos que surgem aí nos textos dessas denúncias. A gente analisou essa forma de vigilantismo social que surge com essa prática de denúncia a partir de uma categoria utilizada pela Patrícia Hill Collins, que é a categoria de imagens de controle, que diz respeito a estereótipos que são mobilizados principalmente para julgar e manter sob controle mulheres negras nos Estados Unidos. E a gente fez uma transposição disso para o Brasil a partir do trabalho da Winnie Bueno, que foi sobre a Patrícia Hill Collins. A gente, olhando para isso, se coloca a pensar sobre esses mecanismos de denúncia, sobre as formas como o Estado se coloca em relação a eles. Então, a gente observou também que as redes sociais do programa muitas vezes incentivam essa discussão, tentando estabelecer um engajamento com os cidadãos, essa discussão sobre com o que você gasta o seu benefício, isso de alguma forma ali alimentando, você via nos comentários, alimentando esse tipo de noção, que é uma noção que evidentemente não vem do programa, mas que está inscrita nas relações, e está inscrita de uma maneira muito forte na sociedade brasileira, em uma conflituosidade que se estabelece nos dias de hoje. E, até olhando para o programa Bolsa Família, a gente percebe que ele vem cercado de uma série das garantias e das preocupações que informam também a Justiça de Dados, apesar dos muitos pequenos momentos que a gente observou em que isso não acontece. Essa agenda de pesquisa faz a gente olhar para outros programas que estão surgindo. Durante a pandemia no Brasil surgiu, por exemplo, o auxílio emergencial, que vem cercado de muito menos garantias relacionadas à Justiça de Dados que o programa Bolsa Família. Então, observar tudo isso e analisar cada um desses programas a partir dessas perspectivas é uma agenda muito importante para pensar os direitos dos cidadãos em relação à proteção social em uma sociedade datificada. E a gente convida vocês a olhar para os materiais que foram produzidos no campo dessa pesquisa e dialogar com a gente nos próximos passos dela também. E aí Obrigado.